Música Música Meus inscritos, lojam aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo meu E bom galera, dessa vez como vocês podem ver eu já to em um canto diferente aqui né mano De onde nós parou aqui no primeiro episódio da nossa série Super Heróis E bom, eu dei uma minerada mano, já achei diamante, já achei a paranavei todo aqui mano Passei muito tempo minerando, como vocês podem ver Eu fiz meio que um escado, deixa eu tirar aquele Terceira pessoa E bom, mano, só que ainda não achei O que? Lápis em lazuli, mano Diamante, a gente vai tá usando Já vou tá quebrando aqui O diamante, eu deixei pra tá quebrando pra vocês estarem Vendo aí, mano, pra depois não dizer Ah, ele pegou no criativo e pá Eu só tô pegando aqui, eu só Só deixei pra pegar aqui Pra mostrar pra vocês que eu peguei Mesmo, mano, não foi criativo nem nada Bom, já peguei aqui Quantos redstone, mano Eu vou precisar de dois blocos de redstone Dois lápis em lazuli Então eu vou dar aquela minerada aqui, né, mano E quando eu achar aqui, eu volto Mano, galera, eu voltei aqui, mano Tô minerando pra cacete e ainda não achei nada, mano Como vocês podem ver, eu já minerei bastante Mas ainda não tô achando nada, mano Infelizmente Mas, não se preocupa, não E eu vou tá achando, mano É, só falta lápis em lazuli pra gente Mais um pouco de redstone Mano, quando eu quero redstone É, eu não acho É, mas quando eu não quero Eu acho ligeirão, mano Na minha série É, sobrevivência Eu tenho redstone pra cacete Eu procurando diamante Diamante, tá ligado? Diamante Eu só acho redstone Mas, bom Vamos continuar aqui procurando Não, mano Só em falar Nós acho aqui, tá ligado? Bom, já achamos aqui, mano Espero que embaixo disso Teja Lápis em lazuli, mano É, mano Não tem lápis em lazuli Então a gente vai ter que procurar Bastante aí Vou ter que tá fazendo Outra caverna Pra tá encontrando Mas, bom Já fizemos aqui Os dois blocos Que era preciso, mano Cadê? A gente vai fazer esse livro aqui, mano Ele é o mais diferente Pera Aqui Começo de algo épico, mano As barras de ferro Tá lá em cima Os dois blocos de ferro Só falta mesmo um lápis Lazuli, né, mano Então, bora procurar aqui, né, mano Espero que a gente ache Eu vou tá cavando reto assim Que, assim, acha muito diamante, né? É, diamante não Lápis em lazuli Então, bora sair procurando aí Feito ouro Esse ferro, mano Que merda Não, mano Sobre esse imóde E A gente vai ser preciso Fazer primeiro aquele, mano Pra tá liberando o resto É Então, pronto Vou começar a minerar aqui, né, mano E quando eu achar, eu volto Bom, né, galera Já voltei aqui, né, mano E ainda não achei nada Acabei de achar ouro, mano Mas o ouro já tem lá em cima Que eu achei aí, né, mano Foi o primeiro minério que eu achei Tirando ouro Mas, bom É Eu resolvi tá minerando aqui perto dessa lava Porque aqui tem diamante É o que eu gosto Né Aqui pode ter diamante Pode ter vários outros minérios Como vocês podem tá Vendo aí Acabei de achar redstone, mano Mas isso não é o preciso Agora nós não vamos precisar disso O que queremos mesmo Só é Um bloco de lápis lazuli Pra tá Um minério aí, né, mano Pra gente tá quebrando E tá dropando aí O que a gente precisa Que é dois lápis lazuli Infelizmente a gente ainda não achou, né, mano Eu tô minerando aqui Feito um louco, mano Não sei se vocês podem ver Eu fiz um caminho lá Depois eu vou tá mostrando A vocês O caminho que eu fiz, mano Pra eu tô chegando aqui E tá procurando esse lápis lazuli, mano Mas eu não tô achando Infelizmente Mas bom Vamos continuar minerando, né Então eu vou dar o corte Boladão E quando eu achar Eu volto E bom, mano Voltei aqui Eu falei que só ia tá voltando Quando eu achasse aí É O lápis lazuli Mas eu achei, mano Achei mais diamante, mano Pra você ver como tá A gente tá achando Diamante Mas não tá achando É O que a gente quer, né Aqui, ó O lápis lazuli, mano Já achamos aqui Mais cinco diamantes Eu acho Bom É melhor, né Aqui, ó Acho que já tem uns nove Por aí Onze, mano Onze diamantes Bom, galera É Achamos aqui, mano Ainda bem que achamos Mano Eu tava dando a volta aí, mano Eu fiquei até com medo Se vocês pensarem que foi no criat... Nossa Mano Do céu Eu só um... Eu fiquei até com medo Que vocês pensassem, mano Que foi no criativo Que eu peguei aqui, né Mas não, mano Eu não peguei no criativo Aí, né Eu tô pegando tudo na raça, mano Como eu sempre peguei, mano Então bora Dar uma explorada aqui, né, mano A mais que é pra tá procurando Mano Finalmente achei esse Querido e belo Lápis lazuli E a gente já pode tá fazendo aí A nossa Bela E querida Armadura, né, mano Só deixa eu tá saindo daqui Que eu acho que eu não me lembro Ah, ali É Que graça Não, mano Se isso aqui for lápis lazuli Assim, mano Ia ficar muito puto Mas bom Vamos lá, né, mano Aqui foi O primeiro minério Assim que a gente achou Fora o ferro, né, mano Então bora minerar aqui, mano Foi bastante ouro mesmo Mano A gente teve muita sorte A gente achou um bloco De lápis lazuli Beleza Bora só Nossa, mano Barulho macabro da poxa Chega É tipo isso Beleza Agora pega nossos blocos de ferro Aqui, né, mano Já bora tirar esse Diamante Da nossa Não, não Nossa, olha Escutou lá Bom, mano É Eu esqueci de estar pegando O que a gente mais precisa Que é nosso Então, mano Já craftamos aqui O nosso belo Livrinho, mano Tá até tirando ele da mão Então Bom É Vamos estar Usando agora Esse Querido É Nossa, mano Esse querido livro Eu já sei quem vai ser Que a gente vai estar Liberando aí, né, mano Pra gente Então só Espera Não, mano Cuidadão aí Pra não estar É Terminando Botando aí Fazendo Coisa errada Então Bora clicar aqui No chão, né, mano E ver no que dá Nossa Que bosta Aconteceu nada Não, mano A armadura Dropou aqui Pra gente, mano A do Capitão América, né, mano É bem legalzinha Mesmo E Olha, mano Que massa Você nem sabia disso Não, mano Olha o escudo do cara Que Boa, moleque Ele dá resistência A gente aí, né, mano Super pulo Força E velocidade, mano Saca só isso Shazam, moleque Cê é louco É E bom Agora Bora olhar O que a gente vai estar fazendo Com esse livrinho É Capitão América Ok White Wiped Capitão América Hashtag Wiped Cadê, mano Capitão América Sai Que bagulho Capitão América Capitão América Nossa, mano Vamos estudar algo épico A gente já tem Nossa, mano Céu Cadê, cadê, cadê Capitão América Red Skun, mano Acho que seja esse É Vai ser esse Mesmo, né, galera Capitão América Red Skun A gente já pode estar Craftando ele No próximo Episódio, né, mano Ainda bem aí A gente já tem Diamantes E outras coisas Então a gente já Tá suportando Aí, né, mano Acho que a explosão De um creeper Aí De bom É, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Bastante, mano Lembrando que No próximo episódio Eu vou estar deixando Ou se não Eu vou estar fazendo um vídeo Aí deixando um download Pra vocês Do mod Então esse foi o vídeo Caso vocês tenham gostado Deixa o seu like Valeu Falou E fui Yee-choo Tchau 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 Tchau